Fala galera do canal, WDW em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. É, meus amigos, eu não tenho um dia de paz, eu não tenho um dia de paz, meus amigos. Estou aqui sábado à noite, tendo que gravar um vídeo que provavelmente vai sair domingo aí, na tarde e noite, né? Eu acredito que vai ser nesse horário, porque vazou os times do Survivor Series, né? Estava eu lá, relaxado, no sábado à tarde, em um churrasco, e de repente começa a chegar mensagens pra mim e meus colegas dizendo que a WWE ia anunciar os times do Survivor Series, e eu fiquei confuso. Eu fiquei confuso porque faltam dois shows pros Survivor Series, eles não abordaram nenhuma storyline do Survivor Series até agora, nenhuma treta, nenhuma rixa, nenhuma rivalidade, não fizeram classificações pra times, até falei no último podcast que provavelmente eles não iam fazer classificações pra times, de fato, eles iam só anunciar em algum show mesmo, em algum segmento, mas olha só, eles inovaram dessa vez, eles inovaram, não foi nem no show, não foi nem o General Menor já aparecendo ali, ou o líder, ou o capitão, foi simplesmente via Twitter, exatamente, a linda rede social do Twitter, teve esse privilégio, né, de anunciarem os times por lá, né, foi anunciando um por um ali, né, com aquela expectativa, né, vamos ver quem vai ser o próximo anunciado aqui pra cada um das brandes, e assim, que coisa mais ridícula, né, mas que porcaria, né, cara, é brincadeira, esse é o tipo de anúncio que a gente quer ver? Sério, não tem nem história nem nada, é o Twitter, lá e anuncia a luta, anuncia os combates, é demais, você já deve saber como que tá aí esses times anunciados, como que o card tá hoje, né, mas eu vou comentar pra vocês a respeito disso aí, é quase que uma previsão do Survivor Series, depois eu vou fazer uma junto com o Samuco e o Pip na semana do Survivor Series pra ficar melhor, beleza? Então, ó, time masculino, eles anunciaram aí no show do Raw, Seth Rollins, Finn Balor, Kevin Owens, Rey Mysterio e Dominique, e no time do SmackDown, Drew McIntyre, Jeff Hardy, Xavier ou Xavier Woods, né, King Woods, e o Samuzenho junto com o Happy Corp acompanhado do Madcap Moss. Falando um por um, Seth Rollins anunciaram no time, ou seja, de fato confirmou o que eu imaginava, não vamos ter aí a disputa do título mundial antes do Survivor Series, até porque nesse próximo Raw ele já vai enfrentar o Kevin Owens, e lá no último Raw já vai chegar o Survivor Series, então não teria como ele disputar o título mundial com o Big E. Vai ser depois do Survivor Series essa disputa, provavelmente. Eu espero que seja um show semanal, não quero nunca que esse combate aconteça no day one, sinceramente. Eu não quero ter que usar o meu ano novo pra ver WWE, desculpa. Ninguém vai ter, quase ninguém vai ter tempo pra isso, né, mas é capaz. Então tá no time, Finn Balor tá no time, beleza, Kevin Owens tá no time, embora a gente imagine que ele tá saindo da WWE, ele continua sendo utilizado, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, é bom que tá sendo utilizado, mas é triste porque pode estar de saída mesmo, ou estejam tentando convencer ele ficar. Rey Mysterio, que eu colocaria também no time, acho bem útil. Agora, Dominique Mysterio, né, Dominique no time, cara, é assim, deu uma zoada, né, tinha as opções melhores, embora duas, por exemplo, que seria o Cameron Cross e o Bearcat Lee, foram demitidos recentemente, né, isso aí deu uma zoada. Mas você tem o AJ Styles, você tem o Bob Lash, ah, eles não tão participando do show, sei lá, traz de volta, né. É, então, né, Dominique nesse time deu uma zoada legal, eu não queria colocar o Dominique não, e ainda mais se eles fizerem aquelas storylines já, e o garoto desacreditado dá a vitória para o seu show ali, né, consegue finalizar o Drew, finalizar o Xavier, finalizar o Jeff Hahn, é difícil, difícil. No time do SmackDown, temos o Drew, que tinha que estar no time, né, o Xavier, que é uma aberração, o Xavier estar no time do Silver Series, mas levando em consideração esse push recente dele, de ganhar o torneio King of the Ring, não me surpreende, Sami Zayn também acho muito caricato, Happy Corbin, que beleza, especialista em Silver Series, mas, né, só onde você já tem os caras caricatos, ele entra, o Jeff Ward, beleza, é um nome aí que tem sua história, eu acho que como não tem nada para fazer com ele, eu colocarei no time do SmackDown mesmo aí, se possível, então assim, aí você tem o Drew e o Jeff Hardy, três caras caricatos, o Xavier, o Semizem e o Happy Corbin, o Xavier está com push, o Semizem é bom em ring, o Happy Corbin é estrategista, mas é caricato, sabe, time que não empolga, é time que não empolga, aí a gente vai dizer, então o Raw ganhou, que olha o time do Raw, o Rey Mysterio, o Kevin Westpham, o Bellarset, o Rollins, os caras só tem o Drew de over recente, mas não exatamente, né, porque vamos lá, o torneio King of the Ring foi vencido pelo Xavier, derrotando o Finn Balor, então, não é tanto assim, pouco tempo atrás, umas duas semanas atrás, o Happy Corbin derrotou o Kevin Owens, duas semaninhas atrás também, o Semizem derrotou o Rey Mysterio, e derrotou o Dominique, então embora, no papel, na teoria, esses times do Raw aí, teria nomes mais fortes, o que a gente está vendo do histórico recente, é que esses caras do SmackDown, ganharam esses caras do Raw, não há muito tempo, então, talvez aconteça sim, um equilíbrio aí, que a gente não perceba, um equilíbrio superficial, mas eu acho aí que, é bem provável, que eles possam fazer o Drew ser o herói, do SmackDown, é, eu estou apostando no SmackDown, eu acabei de dizer, os caras ganharam esses malucos do Raw recentemente, eu não acho que as coisas vão mudar, não acho que vão dar um heroísmo para o Kevin Owens, não acho que o Finn Balor, também vai conseguir ter essa moral, seria legal até, para dar uma moral para ele, o Seth Rollins, ele sabe frente a título mundial, às vezes eu fico na dúvida, será que ele não vai ganhar, para não perder a credibilidade, ou ele vai levar a contagem e ser eliminado, ou a eliminação dele vai ser por desqualificação, ele vai brigar com o time, porque assim, é um ponto muito importante, todos esses que estão no time do Raw, não gostam do Seth Rollins, quando isso acontece, cara, esquece, no SmackDown você tem um equilíbrio, você tem o Samizinho, o Happy Corp, que podem se dar bem, agora ali, os quatro não gostam do Seth Rollins, é bem possível que ele vai ser eliminado por desqualificação, ou ele abandone, alguma coisa assim, e aí o resto do time tem que se virar, né, então eu acho que o Drew, provavelmente pode ser o herói ali, para depois o Silver Series, ele vir com moral, para cima do Roman Reigns e falar, meu irmão, ganhei para o SmackDown, você pode até ter ganhado o Big E, que a gente vai falar disso já na sequência, mas ele ganhou no time também, que era uma chance, né, no time feminino, eu acho que aí, está um pouquinho mais desproporcional, né, porque eu até gostei dos times, eu não gostei da forma como anunciaram, mas está bom, o Raw, Bianca, Belairia, Ripley, Liv, Morgan, Carmelis, Helena, vega, eu não sei se eu trocaria alguma dessas, eu acho que eu realmente teria colocado todas essas no time do Raw, não estou lembrando de outra agora, e ativa, no SmackDown, Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi, Natalya, e também a Alia, assim, tem duas muito fortes no SmackDown, que é a Sasha Banks e a Bianca, né, que inclusive também já spoilou, que a gente não deve ter aí, troca de campeã até o Silver City chegar, lá da, da Bianca pegar o título da Beck, ou a Sasha pegar o título da Short, por enquanto, então, dois nomes fortes, Sasha Banks e Bianca, mas aí no Raw você tem Bianca e Rhea, fortes também, você tem a Carmela, que eu acho bem maior forte que, a Shotzi, a Natalya e a Alia, e a Zelina Vega que acabou de ganhar o King Kroll, que também está com mais moral que as outras três ali do SmackDown, e aí, eu acho que a Natalya, a Shotzi e a Alia, elas batem de frente com a Liv Morgan, com as demais, elas ainda não se provaram aí, para se bater de frente não, a Natalya, beleza, tem uma historinha aí, mas não está com essa moral toda, então, eu acho o time do Raw muito mais forte, é que as fortes do SmackDown, Sasha e Shayna, são fortíssimas, né, eu não sei porquê, não colocaram nenhum homem no time dos SmackDown, teria sido melhor ela no lugar da Lia, da Natalya ali, no lugar da Natalya, dá chance para as novatas ali, mas achei o time do Raw mais forte, né, aí a gente vai ter provavelmente, então, Big E, Roman Reigns mesmo, é o que tudo indica, acho que o Roma ganha, eu não acho empolgante, na verdade, esse card aí, do Sierra Cities, com esses nomes aí confirmados, não vejo tantas lutas assim, que vão me tirar da cadeira, essa aí, para mim, vai ser só mais uma defesa regular do Roma, defesa entre aspas, defesa da moral dele, não do título, porque não vai estar em jogo, inclusive, é uma brecha para ele ter uma derrota, mas não acredito, meio que se confirma Beck contra Charlotte, eu acho que isso é o mais interessante, porque elas estão brigadas, estão tretadas, então, o pessoal vai estar com muita expectativa, de ver como que vai ser essa relação delas na luta, se elas vão sair daqui febre ou não, e é Charlotte contra Beck, normalmente é bom, então, pode ser uma coisa empolgante, temos o título do Midcard, Damian Priest, Nakamura, dois opostos, o Damian Priest indo muito bem com o seu cinturão, com o seu reinado, e o Nakamura um tenebroso, acho que vai ser já a terceira vez, ou segunda, que ela vai estar no Silver Series aí, representando uma brand, é assim, poderia ser bom, mas não vai, o Nakamura presente não, se ele perder esse título antes para alguém, talvez empolgaria mais, mas não acho que, nossa, Damian Priest e Nakamura, vai ser o que vai marcar o Silver Series, não dá, estamos indo para o 2022, Nakamura ainda é difícil, é difícil, e tem, essa aí que eu acho que tem potencial, Rarky Bro contra The Usos, Rarky Bro é uma dupla, que tem dois grandes superstars, e os The Usos é uma das melhores duplas ali, de todos os tempos, digamos assim, então, pode ser uma luta empolgante com liberdade, por enquanto, eu acho que vai ser essas seis lutas aí confirmadas, até para também, depois qualquer coisa, eles dão aquele empate maroto, três pontos para o lado, três pontos para o outro, e aí os dois shows ficam felizes, não sei o que, é bem possível que ia acabar rolando uma coisa dessas, então, é um card que não me empolga tanto não, tem aí essa luta que pode ser boa, tem a luta feminina, que é repetida, mas pode ser boa pelo extra, K-Fab, e os times ali, poderiam estar melhores, e a forma como foi anunciado também, eu sinceramente não gostei muito, não está tendo rivalidade, invasão de brand, vamos ver se a partir de segunda acontece isso, mas eu duvido, então, é um Silver Series sem hype, na moral, acho que até o do ano passado, eu estava com um pouco mais de hype, do que o Silver Series desse ano, está sinceramente aí, bem abaixo, na verdade, o Silver Series em si, já vem ficando mais abaixo, eu até estava discutindo com os colegas meus, para mim, os quatro maiores hoje, é o Rumble, WrestleMania, Summer's Day, e Money in the Bank, o Silver Series, para mim, já virou o quinto show mais importante, aí, desses últimos anos, mas, como é que vocês acharam, sobre tudo isso, um abraço, até a próxima, e fui. E aí,